E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel Plantonista de Matemática e eu vou resolver agora a questão 87 do simulado, imagino que seja o VES de primeira fase. Bom, o começo do enunciado ele é meio, conta uma historinha ali e tal, ele não é tão importante pra gente. A parte que vai realmente dar os cálculos pra gente fazer é ali quando ele fala Com a experiência dos anos, percebeu-se que X é o número de candidatos que participaram de uma fase, que se X é o número de candidatos que participaram da sessão da dinâmica, o número de candidatos à fase seguinte do processo é igual a X diminuído de X%. Dessa forma, o número de candidatos numa dessas sessões que maximizaria o número de candidatos aprofados para a fase seguinte do processo é igual a, e aí a pergunta do exercício. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer X diminuído de X% e achar o máximo disso. Então, a conta, o cálculo, a forma matemática de escrever aquilo lá é isso aqui. Então a gente tem X que a gente vai tirar uma porcentagem. No caso, pensando com números, imagina 30%. Então eu tenho 30 pessoas e aí eu estou tirando 30%. Como eu estou fazendo uma redução, vai ficar 1 menos 30%, então 70%, eu quero 70% de 30. Essa é a ideia. Então é esse cálculo que vai servir para a gente, e aí o X para deixar isso genérico até porque o exercício quer. Então, fazendo o distributivo aqui, a gente chega nessa equação de segundo grau aqui. Menos X ao quadrado sobre 100, mais X. Beleza? Nisso, a gente está tentando maximizar. Então a gente está procurando o vértice. Já que a gente não quer o número de candidatos que passam, e sim o número de candidatos na primeira sessão, a gente está procurando o X, porque X é a quantidade de candidatos que estão entrando nessa primeira fase. Então a gente está pegando o X do vértice. Lembrando, a fórmula é menos B sobre 2A, e aqui a gente substitui os valores. O B valendo 1, e o A sendo o menos 1 sobre 100. Nisso, arrumando, que vai ficar a divisão, vai passar lá para cima, a gente chega no 50, que é a resposta certa, o item C. Tudo bem? Ah, um detalhe só. Não é obrigatório sempre fazer o distributivo para isso aqui e cair na fórmula. Lembrando que o X do vértice é exatamente a soma das raízes dividido por 2, então ele é a média das raízes. Se a gente acha as raízes, a gente também consegue achar o X do vértice. E como achar as raízes? Aqui, se a gente conseguir achar a raiz nesse formato, já resolve. Uma das raízes aqui é fácil, é o 0, porque se eu colocar 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. E se eu colocar 100, também vai dar 0 aqui dentro do parênteses, certo? É até por isso que no começo do exercício ele tinha falado que participa no máximo 100 candidatos, porque senão a gente estaria extrapolando a porcentagem e ia tirar mais de 100% de alguma coisa, o que não faz sentido. Então, a gente sabe que 0 e 100 são as raízes, logo 50, que é a média, também era outra maneira de achar. Beleza? Bom, esse exercício é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês e até os próximos.